você agora, Fernando muito bem eu fico aqui entre a Cruz e a Caldeirinha vamos pro game vamos pro game, vamos lá, A2 A2 show A2 a pergunta é a seguinte é a pergunta que mais buscam lá no no meu canal a tua entrevista lá que é, então eu resolvi fazer a pergunta aqui de novo que é qual a diferença entre palhaço, clown e bufão muito bem, muito bem vamos lá, a gente designa clown pra quando é a pesquisa do palhaço mas de maneira mais não tão circense disse é técnica de clown né porque quem desenvolveu esse trabalho foi o Jacques Lecoque o Jacques Lecoque ele se inspirou muito no Chaplin pra desenvolver essa coisa do que é que você tem que é naturalmente engraçado como treinamento pra ator o caso palhaço que vem do italiano palhiaccio é aquele feito de palha tá mais ligada ao circo então é mais histriônico é maior e ele já vem com essa carga de finalização é para o circo né hoje eles estão usando bastante o termo palhaçaria pra pra designar esse esse estudo e esse desenvolvimento tanto o palhaço como o clown trabalha com o próprio ridículo o que é que eu tenho que é naturalmente engraçado o bufão trabalha com o ridículo do outro então ele é uma lente de aumento pra aumentar essa a comicidade do outro quando eu faço uma imitação eu estou tendo uma atitude bufonesca quando eu trabalho o meu clown o meu palhaço o ridículo sou eu então é riam de mim essa é a ideia eu costumo dizer que o palhaço e o clown na verdade é a mesma coisa o princípio é o mesmo agora é você ingênuo é você com seus sete seis sete anos de idade olhando o mundo de maneira nova e com esperança porque tanto a criança quanto o palhaço cai mas depois levanta ele não fica ali muito tempo chorando não guarda rancor então eu uso muito a técnica do clown pra poder separar a crítica e deixar quem está estudando e se desenvolvendo sem uma autocrítica muito carregada eu tive um colega que falou assim pô mas você não pode ter autocrítica não tem que ter autocrítica mas não precisa ser tão elevada a ponto de bloquear uma ideia ah não vou fazer isso porque isso não vai ser legal calma experimenta vê e por isso do nariz o nariz te protege é o seu palhaço é o seu clown que está fazendo isso então na verdade são essas as diferenças básicas ao meu ver legal muito bom é um palhaço é um palhaço é um palhaço é um palhaço é um palhaço